e não dá pra chamar não tô conseguindo boa noite morecas olha eu aqui de novo difícil entrar em gente internet está boa noite boa noite pra todo mundo que tá por aí que vai chegar tá chegando mesmo no coração de vocês moricada vamos para mais uma live das amigas de tal tá hillary boa noite vanissa cláudia luiz ana paraguai boa noite silvana martins boa noite vanessa carilo boa noite cheila lacerda lucilene batista cláudia jordão boa noite a gente ajuda a gente a compartilhar essa live joana dark boa noite moreca lindona ó pra você socorro silva boa noite boa noite boa noite boa noite boa noite boa noite marília silvia talita fernandes boa noite lucilene lei lei de amiga boa noite lei de amigas boa noite boa noite célia acerdeira beijo saudade doce mulher ou meu deus do céu perla boa noite moreca linda fernanda boa noite gente então hoje a gente tá aqui né juntamente com as amigas aí né a gente estamos no projeto de natal bom ontem foi a fé hoje eu amanhã é a tarde vitória às 8 horas tá quinta raquel da cais as 13 horas sexta é a catinha tenório as 13 horas sábado sábado é a catia renzi às 8 horas da noite beijo lindona gláucia palhares boa noite e domingo né é a nossa tatá que vai tá as 8 horas da noite tá cada dia tem uma moreca cada dia uma vai ensinar uma um teminha de natal nem você junta tudo e faz para ganhar din din tá bom moreca ajuda a gente compartilhar essa live tá hoje a gente vai tá fazendo esse potinho que eu escolhi esse potinho de natal não é criação minha fui lá no pinterest que dá uma olhada e adaptei ao meu jeito tá botei barbinha nele diferente de aquele negócio gente como é que dá o nome disso aqui manta acrílica né que fala né eu queria lã mas eu não tinha aquela lãzinha bonita tem mas é de outra cor não era a cor que eu queria elaine boa noite elaine adriana adalgisa boa noite a gente eu achei bem bacana ele ele tinha esse laço aqui tá gente eu não tô botando ela feminado não tá que eu gosto de fazer coisa para menina era exatamente assim só com laço que tinha que ir a um laço de tecido e como é tema natal bom então a pessoa foi a gente tem fitas aqui de natal oi fio graça e araújo marilsa dos reis gente a gente estamos no também lá no nosso canal gente uma maratona de pote tá bacana lá no nosso canal a maratona de pote também já vou aproveitar essa oportunidade para tá convidando vocês para se inscrever no nosso canal o nosso canal tá com um sorteio tá uma caixa recheada de produtos tá toda live que eu entro eu boto um mínimo dentro da caixa e no final de quando a gente completar os 25 mil inscritos lá no canal já estão perto a gente vai estar fazendo esse sorteio dessa caixa lá no nosso canal então eu peço a colaboração de vocês das amigas de seguidores daqueles que curte o nosso trabalho mas dá beijo moreca então a gente vai tá lá né fazendo esse sorteio e sendo feliz gente e rumo aos 30 mil vamos falar assim né a gente tem que pensar alto vamos rumo 30 tá bom já tão pertinho gente 25 mil pertinho também quero pedir vocês que sigam a gente lá no instagram a gente precisa de seguidores lá no instagram tá bom a nossa página morecamu tá aí e temos o castelo de amigos da moreca que é um grupo onde eu coloquei eu não temos fã clube tá morecas não gostamos temos castelo de amigos que é como se fosse fã clube que aí no facebook pra quem quiser entrar só mandar convite que a gente aceita você tá bom e isso tá já já falei o que tinha que falar a gente vai tá fazendo esse potinho aqui de potinho reciclável tá aquele gordinho tá de azeitona de palmito de doce de de compota tá bom ajuda a gente a espalhar essa live tá e vamos embora ser feliz com a moreca tá bom fátima anselmo boa noite moreca linda tá vamos esperando a hora né que hoje já fomos já fomos da nossa aula já voltamos obrigado nada então é isso gente a nossa a nossa nossa já estamos quase chegando nosso objetivo que os 25 mil lá eu acredito que depois chegar aos 25 aí a gente vai nome de jesus alavancar aquele canal lá vamos vamos e eu conto que ajuda de vocês aqueles que curte o nosso trabalho que nos segue que tá sempre com a gente rita de cássia boa noite moreca alessandra seixas manda beijo pra mim moreca beijo moreca linda marisa manda convite castelo marisa manda convite castelo marisa a gente aceita tatá beijo beijo amiga brigada amiga por compartilhar glácia helena beijo amiga quanto tempo gilder se francisca beijo beijo moreca linda é a moreca que esse aqui que a gente vai fazer hoje olha eu vou depois tirar uma foto assim ó todas minhas fotos agora eu tiro assim gente que se a pessoa quiser pegar e botar lá né não tem gente que agora pega nossas fotos a gente tem trabalho de fazer e pega nossas fotos e bota lá como se fosse ela que tivesse feito aí eu tô lá com a minha carinha só se ela tirar minhas fuça gente porque eu tô lá com a minha carinha tudo tá tudo registrado a minha minha carinha do lado da minha espécie fecho ali beijo no seu coração fecham amor você mora no meu castelo não paga aluguel tá cláudia jordão boa noite é gente se inscreve lá no meu canal se der antes de acabar aqui eu vou mostrar pra vocês o perezinho que a gente está fazendo lá tá era uma caixa organizadora só que ela já está cheia então ontem eu mostrei pra moreca outra caixa que a gente já compramos e até acabar maratona a gente vai tá botando tá ali todo dia a gente entra da nossa live colocou um mimo ali dentro da caixa e oi moreca você quer rainha do meu castelo do meu coração viu amiga sempre 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 aí a gente está sempre botando ali uma coisinha ali na caixa tá gente e no final completando os 25 mil inscritos vai também sorteio lá no nosso canal e eu peço a deus que essa caixinha vá com a pessoa que esteja precisando do que está ali dentro tá é vou ficar imensamente feliz tá certo é isso aí tá bom leila castro boa noite também ó feia também te louvo viu então vamos lá gente eu vou abaixar aqui a câmera para estar fazendo esse papai noel tá tá bom ele é bem rápido não vai fazer agora tudo de olho rapidinho rapidinho tá então vamos lá tá a gente vai tá aqui minha coisinha como eu falei pra vocês eu cheguei da aula às vezes vocês vão ver eu abaixar aqui porque minha bolsinha daqui algumas coisas já tirei algumas coisas não tirei da bolsa ainda tá então vamos vamos lá também algumas vezes vão ver eu abaixar assim tá não não chegou no final é que você chegou no começo no final aí eu falo de novo todos os dias das meninas tá eu vou abaixar agora para o campo quem está entrando mas todos que entrar seja bem vindo ajuda a gente compartilhar essa live tá bom morreu e ó vai ficar assim que dá pra ver o que que a gente vai fazer né morecas então a gente vai tá pegando a nossa massinha branca né que a gente vai comer todo potinho com ela beijo tatá e você passa aí moreca fernanda fê beijo moreca linda do meu castelo tá no início moreca fernanda rosa luiz está bem tá travando gente ou é só pra fé que tá travando que a gente se abençoe a gente vocês ouvir um barulhinho filho acabou de chegar de serviço vai caçar alguma coisinha ali na cozinha um pãozinho cafezinho aí seja deleto barulhinho tá bom então vamos tá gente cobrindo esse potinho tá eu vou tentar ser calma no que eu vou fazer vamos lá gente não vou correr não hoje a gente já temos aula tomou um pouco cansada mas vamos lá tá não deixa eu esquecer no final de mostrar pra vocês a caixinha tá também estamos fazendo potinho lá no nosso canal de natal também a pedido das morecas tem vários gente tem vários potinho bacana pra vocês tá na maratona que a gente tá fazendo a gente sempre entra às 10 horas tá eu prefiro lá porque eu ando numa correria muito grande eu não tô tendo tempo nem de pegar aula aqui para colocar lá no canal entendeu então vocês que curte o nosso trabalho a gente tá lá no nosso canal gente lá numa boa toda noite quase toda noite gente não vou falar toda noite não vou estar mentindo às vezes eu tô cansada demais eu não entro tá às vezes eu tô cansada demais eu não entro avisa as morecas que eu não vou entrar tá bom de uma conceição boa noite a gente quando passa aqui eu ver quem é eu dou boa noite lena anjos boa noite tem alguém que pedindo aqui pra eu acho que isso aqui é alguém pedindo pra alguma coisa eu vou apertar aqui pra ver o que a gente espera aí aprovar pronto adicionar tá alguém pediu pra assistir a live eu aproveite tá bom morecas eu acho que é isso que eu tava vendo alguém falar e não e eu não sabia que acho que era a lei de que eu ouvi falar que quando fica aqui e a gente querendo entrar para poder assistir a lá e tá bom deixa eu ver aqui que você já dá para gente cobrir aqui para mim não ficar com é não não dá ainda mas não tá ficando massa à toa e aí gente se olha quem tiver entrando eu não tô olhando às vezes eu dou uma olhada e vejo quem tá subindo aí falo neura cristina boa noite eliane muino boa noite boa noite moreca fica à vontade na nossa live viu então não é toda hora que a gente está olhando tá bom moreca às vezes estamos olhando às vezes não estamos olhando olhando olha só que já dá deborah loio lá quanto tempo moreca linda jesus amado olha coisa linda a gente Encontramos a amiga lá do início, né, amoreca? No início de tudo, né, amoreca? Lá do Aulinhas da Nete, ô glória a Deus. Tinha que marcar a clausinha. Se marcasse a clausinha, ela vinha. Ela falou que quando entrasse de live que era pra marcar ela. A Fê ainda tá por aí. Que eu ia pedir ela pra marcar a clausinha. Deixa eu dar mais uma esticada, gente, pra não me dar trabalho de eu ter que tá fazendo emendinha. Como a gente vai texturizar, não precisa ficar, uh, aquele liso, liso, não. A gente vai texturizar, então. Deixa eu tá tirando isso daqui. Pra me enfiar minha mão aqui, tá? Ajuda a gente a compartilhar, amoreca, essa live. As moreca que tá entrando agora. Sinta-se abraçadas e beijadas, tá bom, moreca? Cristina F. da Silva. Beijo, moreca linda. Seja bem-vinda. Ana Paula Lima, gente, agora não aparece mais comentário pra mim, tá? Agora que o Face só tá mostrando pra mim, as letrinhas tudo verde. Elayne Góes, obrigado, moreca, pelo carinho. A gente tenta cada dia melhorar pra vocês, viu, moreca? Cada trabalho nosso, cada inspiração, é Deus nos abençoando pra vocês, tá certo, morecas? Lena Anjo, boa noite. Rita de Cássia Leopoldino, boa noite, moreca linda. Diego, seu lindo, boa noite. Gente, ontem é coisa linda, o dia conseguiu mais seguidores lá no canal dele, juntamente lá com a gente. A morecada que tava lá, tudo ajudou ele lá no canal dele. A coisa mais linda, gente. Foi muita alegria pra gente ver isso, viu? Que nessa trajetória nossa, um ajudando o outro, né, moreca? Coisa linda isso. Ó, tá grudando, tá grudando, tá grudando, tá grudando a minha perrinha. Tá grudando, mas eu vou texturizar, então. Deixa eu levantar logo, antes que dê mais ruim. Deixa eu tá cortando já aqui, moreca. Gente, não liga pro feioso que vai ficar não, tá? Bonitinho, ele vai ficar depois. Deixa eu pegar aqui pra tá tirando o excesso aqui logo de cima. Que aí a gente dá um jeitinho mais ou menos aqui, ó. Pra tá texturizando. Rose Torres, boa noite. Ju, boa noite, amiga. Tá puxando um arzinho aqui, moreca. Érica Almeida, boa noite. Gente, vou tá ajeitando aqui, ó. Vou tá tirando o excesso também. Ó, vou tá tirando o excesso. Tá bem armadinho aqui. Peraí, deixa eu ver uma ferramenta mais bacana, gente. Ih, a minha bolsinha, não sei nem onde que tá ainda, deve tá dentro da bolsa. Não, vou pegar essa. Pronto, gente. Aqui a gente vai texturizar. Então, não precisa ficar alisando, tá? O feio vai ficar bonito. Gente, olha esse pentinho, aquele pentinho de... Boa noite, amiga. Ó, aquele pentinho, tá? A gente sempre usa dois. Em tudo aquilo que a gente vai texturizar, tá? A gente usa dois, às vezes usa um, tá? Tá? Aqui a gente vai usar um só. Tá? Que esse potinho todo coberto com branco. Ó, tá vendo? Por isso que eu falei que não precisava a gente estar alisando demais. Porque a gente vai texturizar e depois... Isso aqui é de Deus. Agora eu lembrei da fionta falando que isso aqui é de Deus. É de Deus mesmo, gente. M, Emily, boa noite, Mória Calinda. Luísa, boa noite. Cíntia Figueiredo, boa noite. Boa noite, morecas. Sinta-se à vontade na nossa live, viu? Boa noite, Cida, Gisele Barcelos. Cida, moreca linda do meu castelo, do meu coração. Beijo, gente. Vou estar fazendo um enxertinho de nada aqui. Ficou lisinho. Ficou muito fininho. E ficou feio, ó. Mas como a gente vai texturizar, não faz mal. Tá botando. Vou botar um pedacinho aqui, outro aqui. E aí Ó, morecas. Então, quanto mais a gente bater, mais bonitinho que ele fica. Tá? Ó, tem gente que bate assim, ó. Eu bato assim, ó. Tá? Tipo que eu tô desfiando ele, tá? A maioria, ou todos os potinhos que a gente tá fazendo lá no canal, todos eles têm textura, gente. É muito fácil de fazer. Depois, dá uma passada lá no nosso canal. Dá uma olhada lá nos potinhos que a gente tem feito. Tá? Tá ajeitando aqui. Bem bonitinho, gente. Porque vocês me conhecem, sabe? Que eu não gosto de coisa mal feita. Então, deixa eu tá ajeitando aqui, ó. Tô com calor danado, gente. Cês não imaginam o calor que eu tô. Tá abafado o tempo. Então, agora a gente vai tá fazendo a tampa, tá? O potinho só é assim, coberto, tá? É a moreca? Cida, você que gosta de potinho de Natal, de coisinha de Natal. A gente vai tá fazendo esse, moreca, ó. Vou afastar aqui pra você ver. Pra mim não tem que baixar a câmera, ó. Tá? Esse. Um potinho de... Esse potinho aqui é aquele de palmito, tá, moreca? Talzira, boa noite, moreca. Gente, você... Vou só virar aqui, porque eu preciso ligar meu ventilador. Tô com muito calor. Pelo menos pra aventar o meu pé, sei lá. Gente, que calor é esse, gente? Acho que eu tô no menor pausa. O que é isso? Ai, Jesus. Janaína Santos, Ângela Monteiro. Então, vamos lá, André Rodrigues. Vamos entrar nesse ramo, moreca. Então, pega aí. Vai pegando tudo, vai absorvendo, moreca. Viviane Cavalcante, sua linda. Você não foi sábado na aula. Sua amiga ficou falando lá pra mim que você queria ir. Gente, olha, tamo dando aulas, tá? Em várias lojas aqui no Rio, tá? Depois eu vou tá falando pra vocês qual é a loja que a gente tá dando aula. A gente tamo dando aula praticamente semana toda, tá? De terça a sábado a gente tamo dando aula, tá? Essa semana não, porque tem o feriado. Gente, olha, eu costumo botar fita de papel aqui, tá? É, vamos botar, gente. Tô errando aqui, tá? Eu não botei e ia meter os pés pelas mãos. Vamos lá, gente. Eu sempre falo que a pessoa, quando não quer, quando ela não quer passar o primer, ela bota fita de papel, que é essa fitinha aqui, tá? Porque isso aqui é uma latinha, tá? Então, ó, você não precisa depois tá passando cola nem nada. Você já pode jogar a massa aqui, tá? Que vai pegar bacana, ó. Essa fitinha de papel, gente, é bem baratinho, tá bom? E impermeabiliza bem a tampinha. Tá, ó, você pode tá jogando pra dentro, ó. Aonde que o biscuit vai pegar, tá vendo? Vamos cobrir aqui tudo, ó. Débora Oliveira, boa noite, moreca linda. Ó, gente, eu faço assim, tá? Tanto de papinha, qualquer um que eu pegar aqui, folatinha. A não ser que você bote a bola. Como esse aqui não vai ter a bola, aí é melhor fazer isso aqui pra não enferrujar, tá bom? Agora, quando leva meia bola, eu não faço isso aqui, tá bom? Pronto, gente, ó, cobriu tudo, tá? Evangelina, boa noite, moreca linda. Aí agora a gente vai tá pegando o nosso verde. Esse verde aqui é aquele verde mais forte, tá? Eu tava doida pra... Passou rápido, eu não vi o que que foi. Vem, meu filho, quem é que tá falando aí? Alguém que tá falando comigo. Então, moreca, por que você não foi? Ah, tá, moreca, então tá, moreca. Então não dava pra você ir. Tinha um aniversário pra você poder ir, né, moreca? Ô, moreca, eu consigo. Quando eu tô com ela curta, que aí parece que tá faltando uma coisa em mim, sabia? Eu já acostumei, moreca. Já me acostumei, às vezes eu bato, machuco um bocadinho as coisas, mas não me atrapalha em nada, viu? Nada mesmo. Gente, a nossa mãozinha... Nossa carta de referência. Nós tem que tá com a nossa mãozinha bonitinha, não é? Ó, esse verde aqui, gente, foi colorido, tá? Eu não tinha esse verde aqui, não. Só tinha o mais claro. Aí eu colori ele, tá bom? Gente, em casa é lógico que vocês sabem que vocês vão botar isso aqui tudo pra dentro, tá bom? E depois de um tempo que você vai tirar isso aqui. Eu não tenho esse tempo, tá? Então a gente vai tá tirando, tá bom? Mas em casa vocês deixam isso aqui pra dentro, tá, moreca? Pelo menos umas duas horinhas, três horinhas, vocês deixam isso aqui pra dentro. Lindo esse verde, né, moreca? Bem assim, bonito pra fazer árvore de Natal ele, né? Ó, gente. Aí aqui a gente só vai marcar. Eu vou pegar aqui uma estequinha e a gente vai tá marcando isso aqui. Deixa eu tá tirando mais aqui direitinho pra depois não me empatar ali de tá fechando ele. Ele é bem rápido, tá, gente? Ele não... As bolinhas da cabeça eu já juntei. Vou só dar uma mostrada a vocês mais ou menos como é que é. Sabe aquelas bolinhas que a gente sempre tira um filete pra tá botando em forma? A gente não faz isso? Quem jogar bolinha fora, gente? Não pode jogar bolinha fora, gente. A gente tem que aproveitar tudo. Eu guardo todas elas. Aquele filetezinho de bolinha que a gente tira, sabe? Qual que eu tô falando? Eu nunca boto uma bolinha... É muito difícil eu botar uma bolinha inteira de isopor numa cabecinha. Então eu vou e tiro aquele filete. Sabe aquele filete? Dona Maria Serafim, boa noite, Dona Maria. Só é da senhora, Dona Maria. Só não foi no médico hoje, Dona Maria. Olha, gente, não entrou nem ar, tá vendo? Quando a gente bota essa... Essa fitinha de papel. Ó, eu vou só fazer isso aqui, ó. Fazer umas marcaçãozinhas assim, ó. Dá um espaço, fazer também de novo. Gente, a gente pegamos essa ideia lá no Pinterest, que não é ideia da moreca, tá bom? Mas modificamos alguma coisa, tá? Pronto, gente. Aí vai ficar bonitinho assim, ó. Só fiz em alguns lugares. Já vou tá deixando ele aqui já enfiadinho. Agora a gente vai pra cabecinha, tá, gente? Vamos pra cabeça. A gente vai tá pegando aqui, ó. Como eu falei pra vocês, eu fiz ontem de olho. Eu tava dormindo na hora que eu fiz esse pote. Eu tava dormindo na hora que eu fiz esse pote. Era pra mim ter pego todas as anotações. Vocês anotam aí. Se me perguntar depois, eu não sei. Já vou falar. Anota aí, gente. Deixa eu ver minha balança aqui, gente. Minha balança, marido. Vocês sabem onde tá? Tá aqui. Minha velhinha guerreira. Tá aqui. Deixa recado pra você no... Tá, Gisele Santana. Obrigado, moreca. Depois eu vou lá olhar. Tá? Vou lá olhar depois, moreca. Pode deixar. Ó, gente. Essa daqui eu falo que é a guerreira porque... A pessoa tem três balanças. Mas a pessoa só gosta dessa quebrada e velha, tá, gente? Eu não sei se vocês são assim. Eu sou assim. As outras eu não quero saber, gente. Só gosto dessa. É igual aquela roupinha velha furada. A gente não tem uma roupinha velha furada que a gente gosta de dormir com ela. Então, sabe aquela que entrar? Então, essa balança aqui é a mesma coisa. Eu gosto dela. Olha, gente. A cabeça. A gente vai botar 65 gramas, tá bom, morecas? Ó, 65 gramas. Tá bom? Tá bom? Moreca, então, foi com pozinho. É porque a live das amigas, a gente não pode estar falando patrocínio, nem marcas, entendeu? Mas depois você me chamar lá no reservado, moreca, eu falo pra você qual é. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Ó, gente. Aí a gente vai fazer assim, ó. A gente vai fazer uma bolinha, tá bom? Monique Rodrigues, boa noite. Eliana Machado, boa noite. A gente vai estar fazendo uma bolinha. Gisele Santana, moreca, eu cheguei agora. O que você está fazendo? Nós vamos fazer esse pote aqui, moreca linda. Oi, Ivonete. Você está no ônibus, amiga Jesus Cristo. Aqui, moreca, ó. Vou fazer assim pra você ver. Só pra mim não ter que levantar aí, tá? Ó, nosso papai noelzinho, tá bom? Pra mim não ter que levantar a câmera e ter que abaixá-la de novo. Pode dar ruim, né? Aí, ó, gente. A gente vai fazer aquele pãozinho de queijo bonito. Mas aquele pãozinho de queijo gordo. Tá vendo? Gordo. Aí agora a gente vai pegar isso aqui, que é o nosso rolinho, e vamos quebrar isso aqui, ó. Assim, ó. Tá? A gente vai fazer isso aqui. Aí agora eu vou pegar cá, minha mão aqui, ó. Eu vou fazer a bochecha mais pra cima. Tá, ó. E a gente vai quebrar aqui no meio com o rolo. Tá, ó. Que a gente vai fazer aquela bochechinha gorda. Tá, ó. Vou enfiar minha mão aqui, ó. E a gente vai tá botando uma bochecha. Um lado e pro outro, tá, morecas? Gente, também quero falar pra vocês. Já vou aproveitar porque eu vou esquecer. Como eu sou esquecida, tem que falar quando a gente lembra, né? Vocês sabem que eu sou esquecida. Se eu falar, que eu vou fazer. E não faço na hora, já era. Então, gente. A gente vai ter o encontro das artesãs mais uma vez, tá? Agora, em novembro, já é 15 de novembro. Queria trazer alguma moreca aí de fora. Igual eu fui uma vez pra São Paulo. Vamos ver se a gente consegue trazer uma moreca pra cá. Uma moreca aí querida. Tá bom? E eu quero convidar vocês, tá? Pra tá nesse encontro com a gente. A gente ainda não decidimos lugar. Mas logo a gente vai tá vendo isso, tá? Vamos tá vendo o lugar. Vamos tá... Igual o ano passado que reunimos... Reunimos várias meninas. Foi bacana pra caramba, tá bom? Então, eu convido você a estar conosco, tá bom, moreca? Você já se sinta convidada pro nosso encontro do Rio de Janeiro, tá bom, moreca? Ah, moreca, mas eu sou de tal lugar. Vem, moreca. Você fica na minha casa. A casa é pequena, mas tem muito amor envolvido. Olha, gente. A gente vai tá botando esse Papai Noel aqui, tá? Vou tá botando olhinho. Tá? Ui! Vamos tá botando olhinho. Vou tá pegando aqui o olhinho. Eu vou dar só a referência dele, tá, gente? 450 N, tá? Ó, ele é meio ovalzinho aqui, ó. Tá? A nossa casa é humilde, moreca. Mas tem muito amor envolvido aqui, viu? A ateliê é humilde. Tudo aqui é humilde. A moreca é humilde. Tudo é humilde. Mas tem muita amor envolvida aqui nessa casa, viu? Quem me conhece sabe que eu tô falando a verdade. Pois é, moreca. O dia tem que ser esse por causa do feriado, entendeu? A gente aproveita o feriado pra gente tá fazendo o nosso encontro, entendeu? E como ano passado a gente iniciamos o encontro, foi essa a data? Entendeu, moreca? A gente tá querendo iniciar de novo a mesma data. Olha, morecas aí, eu vou tá colando ali porque a boquinha, a boquinha e o bigode e o nariz, a gente vai botar na hora aqui no pote, tá? Eu viro pra vocês, tá bom? Uai, moreca, pode vir. Pode vir, nós vamos junto, tá? Mas já tô convidando as morecadas tudo aí. As morecas que foram ano passado no nosso encontro, tá? E tem umas que a gente perdemos contato. Eu vou ver se mesmo na minha correria eu consigo entrar em contato. Vou tá convidando outras do Rio. O Ed, gente. Aí o Ed. Que teve no nosso encontro, gente. Tá vendo? O Ed tá aí, gente. Ó, gente. Aí vai ficar assim, tá, ó. Por enquanto vai ficar assim. Um feio e bonito, tá bom? Aí eu só vou pegar aqui, ó. E vou dar dois risquinhos aqui abaixo do olhinho dele. Igual fiz no outro. Esse aqui é o marrom, tá? Vocês podem tá fazendo com preto. Tá fazendo aqui, ó. Ó, um risquinho aqui abaixo do olho. Ó, assim, tá? Aí agora a gente vai pegar o branco de novo, tá? Aí vamos tá pesando aqui pra tá fazendo esse bigodão dele. Gente, quem entrar e puder ajudar a gente a compartilhar, eu agradeço, viu? Gente, eu vou tá botando 12 gramas em cada lado do bigode, tá bom? Ó, 12 gramas, tá? Rosana Machado, boa noite. Érica Cristina, boa noite. Tem duas pessoas aqui querendo entrar na live, gente. Eu vou adicionar, peraí. Pronto, Viviane. Não é, Viviane? Ótimo, nossos encontros, né? Ô, coisa boa, gente. Tinha que ter todo mês, mas a gente não pode, né? Aí vamos fazer nossos mimos pra gente tá brincando de troquinha, né, gente? Muito bacana, né? Ah, não vejo a hora de ver todo mundo junto de novo. Gente, aí eu vou fazer um comprido. Deixa eu ver aqui. Aí eu... Deixa eu ver aqui onde tá minha bolsa. Deixa eu lembrar onde tá ela, gente. Até agora eu perdi ela, desde a hora que eu fui pra aula. Não sei onde tá minha... Deixa eu ver com essa régua aqui mesmo. Ó, tá com 6,5, tá, morecas? 6,5 o bigodinho. Edilene Rodrigues, boa noite. Angela Monteiro, quero muito ir. Então, vambora, moreca. Esse programa aí pra ir, tá? De primeiro eu posso mais ou menos falar pra vocês que é bem capaz de ser novamente, como foi quando a gente recebemos a Vilheny Carvalho, que foi no shopping. Porque no shopping é bacana, gente. Cada um compra a sua comida, cada um... É... Né? A gente não tem aquela preocupação de ter que alugar cadeira e tal. Então, a gente é bem capaz de ser no shopping mesmo, viu? Então, já fica já... É bacana, gente. Porque as amigas que... Que tem lojinha, pode trazer as coisinhas pra tá vendendo. Então... Pode tá abençoando também, né? Que a gente pede, tá, gente? Quem tem lojinha, a gente pede. As coisinhas pra gente tá fazendo brincadeira. Pra gente tá fazendo sorteio com as meninas. Olha, gente. Primeiro o bigode, tá? Se quiser passar a rugezinha, passa. Mas quase não aparece a... A bochecha dele. Ai, gente. Esqueci. Tem que botar a primeira boquinha. A boquinha dele, moreca. Foi, você ganhou a peça do Ed, não foi? Que ele falou que ele não fazia fofinho. Não vou esquecer no Ed falando que eu não fazia fofinho, gente. Não faço fofinho, gente. Ó, aí eu vou botar aqui, ó. E vou abrir aqui a boquinha dele. E vou botar um pretinho aqui dentro, tá, morecas? Ó, aqui, ó. Cristiane Carvalho, boa noite. Ana Nery, boa noite. Boa noite, morecas. Tá, eu vou botar aqui. Vamos só, ó, dar uma apertadinha. Pretinho mesmo, tá bom? Agora sim, a gente vai sentar aqui o... O bigodão dele. Ó, gente, agora eu vou fazer o narigunfo dele, que é uma bolinha grande. Umas três graminhas, duas e meia, tá bom? Obrigada, Edilene. Faz, moreca. Quando eu falo que é de Deus, é porque é de Deus. Você faz pra vender, moreca. Pede os potes aí, os vizinhos. Vambora fazer pote reciclável, gente, pra ganhar dinheiro agora no final do ano. Vender esses potes de Papai Noel. Bota um... Faz biscoito em casa, esses biscoitinhos. Enche o pote, vai vender, gente, pra ser feliz. Arrumar dinheiro. Perdi meu pente, gente, agora. Na bagunça da minha mesa. Deixa eu dar uma... Ó, onde que a gente encosta quando tá molhado? Ó, eu empinei ele aqui, acabou que eu mesma machuquei ele. Aí, ó, agora esse narigunço aqui, gente, ó, tá vendo? Aquele lá já diminuiu um pouquinho, mas é assim mesmo. Deixa eu pesar aqui pra vocês. Acho que é três graminhas. Do 2.4, tá, moreca? Do 2.5, pode ser. Tá bom? Aí, vamos tá botando esse nariz aqui. Ah, moreca, é assim. É o jeito da pessoa, viu? Eu não tenho... O jeito que eu ensinei, eu passo pra vocês. Bem... Num jeito bem fácil, bem simples de fazer. Não tem mistério fazer biscoito, né? Ah, moreca, mas eu tenho medo de errar. E aí, gente? Chegou? Vamos desmanchar, vamos fazer de novo. Vamos embora ser feliz. Pote de Papai Noel. Isso aí. Maristela, há quanto tempo, moreca linda? Moreca, Gisele, calma, espera eu, moreca. Vou fazer. Falei ainda agora pro marido que eu ainda não fiz o grupo das alunas da Flores. Dona, gente. Vou fazer. Vou deixar, moreca. Pega eu não, viu? Gente, olha. Aí, a gente vai fazer... Aqui, duas bolinhas, mais ou menos. Ah, gente. Vamos falar que aqui tem meia grama? Meia. Acho que tem meia grama aqui. Pra gente estar fazendo a sobrancelha dele, tá? Aí, vamos estar fazendo aquele quibizinho assim, ó. Um pouquinho cá, um pouquinho cá, um pouquinho cá. Ó, assim, tá? Aí, a gente vai estar fazendo assim, ó. Coisinha pequena assim que é difícil fazer com unha grande, viu, gente? Aí, dá a vira. E agora, gente? Hoje? Peraí, gente. Pronto, gente. É o meu... É o meu despertador que eu botei pra me orar 8 horas da noite, gente. Desculpa aí, gente. Eu esqueci de desprogramar. Ó, gente. Aí, vai ficar assim, ó. Tá? E agora, eu vou cortar a manta acrílica que a gente vai botar aqui nele, tá? Ainda falta a orelhinha. Deixa eu pegar aqui mais uma graminha. A gente divide no meio, pras duas orelhas, tá? Então, eu vou botar aqui, ó. Vou botar na orelhinha dele. Ó, eu vou botar marcando aqui. Vou botar aqui pra dentro. Ó. Tá? Aí, agora, a gente vai cortar a manta acrílica. Isso aqui é... É acrilão que chama isso, né, gente? Eu tenho aquela lã, gente. Só que... É assim, não é um branco. É um branco, um branco assim, meio... Meio envelhecido. Aí, eu não quis botar. Eu comprei justamente pra isso. Mas... Aí, eu achei esse pedaço de negócio aqui. Eu falei, ah, isso aqui vai ficar bacana. Aí, eu vou botar esse aqui. Tá? Aí, a gente vai tá dobrando aqui, ó. Nath, sua linda! Ó, vou tá cortando um Vzinho, gente. Pra cima aqui, ó. Espera aí que eu vou mostrar pra vocês. Ó, um V. Ó, cortei um V, né? Ó, agora eu vou abrir aqui, ó. E vou cortar pra dentro também, assim, ó. Assim, ó. Tá, morecas, ó? E vou tá colando aqui, ó. E vou tá colando aqui. Vou tá enfiando aqui por debaixo do bigode, tá? Deixa eu logo botar a colinha de silicone. Vocês querem que eu meça isso aqui de uma ponta a outra? Quer que mede? Ou deu pra entender? Ó. De uma ponta a outra, tá com 13. E aqui a barbinha de altura ficou com... Ó, o meio aqui tá com 5, tá, morecas? Ó, aí eu vou tá botando aqui a colinha de silicone. E a gente vai tá botando ele lá. Deixa eu tá pegando a ferramenta aqui pra mim tá enfiando direitinho aqui por trás da orelha. Ó, gente, achei bacana, assim, com esse acrilão, viu? Lá no Pinterest, que não tem isso aqui não. Isso aqui já é a invenção da cabeça da pessoa, viu? Lá no Pinterest, que só é... Só esse branco. Esse branco representa a barba dele, tá? Ó, aqui já posso pegar aqui o nosso giz pastel, passando no narizinho. Na bochecha, no pedaço de bochecha ali que aparece. Aqui, ó. Vai ficar rosado o nariz. Ó, já tá ficando com carinha de Papai Noel. Eu não curto muito Papai Noel, não. Caso quando eu era criança, me enganaram. Eu pensava que o Papai Noel era de verdade, que existia. E falaram pra mim que era tudo mentira. Ó, gente. Aí aqui, ó, o cabelinho dele eu só fiz assim, desfiei. Fiz um bolinho. Coloquei aqui em cima. Com colinha de silicone também. Ó, vou botar aqui o cabelinho dele. Colinha de silicone também. Ó, gente. Aí já tá assim, ó. Tá vendo? Aí agora. Agora, moreca. Como é que você vai fazer a parte de cima. A parte de cima, como eu falei pra vocês, eu tenho isso aqui, gente, ó. Isso aqui, esse pote, tá vendo aqui? É tudo o resto de bolinha, ó. Bolinha de 50. Bolinha de 40. Eu não jogo fora aqui, ó. Aqueles pedacinhos que a gente tira. Tá tudo guardado, tá? Se você joga fora, tá jogando dinheiro fora. Então, pra que que serve esse resto aqui? Esse resto serve pra gente fazer nuvem. Pra gente fazer esse chapéu dele aí, que parece uma nuvem, tá? Ele era assim, cheio de bolinha dentro. Então, eu peguei vários tamanhos de bolinha, que tem de 40, de 50, de 30. E fui ajuntando com o palito, tá? Fui ajuntando com o palito, tá? Dei aquela quebrada, igual quando a gente faz aquele pezinho de magrela. Não liga porque aqui a gente vai cobrir, tá? Ó, tá vendo? Olha aqui por baixo, que feio. Tá vendo? Tá vendo isso aqui? Aí agora a gente vai esticar. Já passei cola, tá? A gente vai esticar a massa. E a gente vai tá botando a parte de cima aqui do chapéu dele. Que é só isso aqui. Muito rápido de fazer. Aqui tem uma bola de 50, uma de 30, uma de 40. Tudo metade, tá? Não tem uma bola inteira aqui. Tudo é pedaço de bola que eu não jogo fora, tá bom? Se você joga fora a metade da bola, já é pra vocês, tá bom? A gente não joga nada fora. A artesã aproveita tudo. Eu falei a referência do olho, tá, moreca? Vou estar dando a referência do olhinho de novo, tá? A referência do olhinho é o 450M, tá? Deixa eu tapar aqui, tá? Ó, eu não preciso falar de quem é, porque vocês sabem de quem é, tá bom? A gente não pode estar falando. Patrocínio aqui, tá bom? Então, esse vermelho aqui, gente, é o vermelho chinês também, tá? Eu não vou estar falando de quem, porque vocês sabem qual é. É o vermelho lindo de viver, esse vermelho aqui. Agora, o outro que eu fiz, que eu mostrei pra vocês, é o vermelho maçã, tá? A quisca aí vai ficar no chão. Não vou ir atrás de um pedaço de maçã. Vou estar afastando aqui um bocadinho, porque a pessoa é espaçosa. Senão, eu vou estar machucando ele. Mostrar a régua. Aqui, moreca. Minha régua. Aonde que tá essa aula, moreca? Vamos ver se vocês sabem onde que tá essa aula. Essa aula tá lá no meu canal. Todo kit de unicórnio. Fizemos régua, fizemos caneta, fizemos apontador, fizemos ponteira, fizemos marcador de página, tudo do unicórnio. Aonde tá isso? No canal da moreca. Corre lá. E eu, foi a única coisa que eu fiz, botei meu nome, senão eu não ia ficar nem com isso aqui. Senão nós não ficamos com nada. Tudo que a gente faz, se não... Isso aqui, isso aqui, ó. Que eu falei pra vocês fazerem, isso aqui é meu. Agora, as outras coisas a gente faz, acaba vendendo. Quando a gente pensa que é nosso, já não é nosso mais. Né? Aí, ó. Vamos estar esticando isso aqui. Cláudio. 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 Boa noite, moreca. Fernanda Santana. Ó. Vamos estar esticando isso aqui. Gente, vocês não jogam a bolinha fora, não, né? Fala sério. Eu vendo pra presente o quê, moreca? Hum... Esse pote aqui, vendo, moreca. Você quer comprar ele? Eu vendo esse pote aqui pra você pôr... 45 reais, moreca. Você quer me pagar 45 reais nele? Ó, eu tenho um que eu fiz o Papai Noel inteiro lá no meu canal. Aquele é 55. Erenilde, boa noite, moreca linda. Paula Roberto, boa noite. Gente, ó, já passei colinha, tá? Já passei colinha aqui. Agora a gente só vai levar isso pra baixo mesmo. Vamos estar fechando isso aqui, ó. Ó. Ó, gente, como é que eu faço aqui, ó. Pra fazer o acabamento. Levo tudo pra dentro, ó. Ó. Aí, o que que a gente vai fazer aqui? A gente precisa estar alisando? Não. A gente vai texturizar esse bonito aqui também. Bora ser feliz. Aí, vamos texturizar tudo isso. Quem jogava a bolinha fora não vai jogar mais nunca. Pega um potinho, deixa do lado. Quando cortar, filete, joga pra dentro do pote. Cortou mais um filete de bola, joga pra dentro do pote, gente. Não joga fora, gente. Ó, tá vendo, morena? Quanto mais a gente bate, ó. Eu bato assim, pro lado, né? Igual eu falei. Não é assim, tá? Eu vejo várias alunas fazendo assim, gente. Não é assim. Assim você vai estar furando. Furando. Fazendo vários buraquinhos. Agora, assim, ó. Ó, vou botar perto pra vocês verem. Assim não, ó. Tá, ó. Assim não. Ó, se quiser ainda aqui na ponta, porque às vezes ultrapassa ali, né? Tem cliente que pega nossa peça pra ficar observando aqui no meio, né? A gente não precisa. Tá? Eu vou tá agora, ó, colocando aqui em cima. Tá? Carlos Eduardo, boa noite. Tá, ó. Vou tá pegando a instantânea. É o professor Carlinhos, não é? Boa noite, professor. Agora que eu me liguei que é você que tá aí, professor. Tudo bem, meu amigo? Quanto tempo. Ó, agora a gente vai continuar aqui. Vai ficar bem bacana isso aqui. Tá levantando agora mais um pouco, né? Tá vendo? Ó, e agora a gente vai pegar aqui, ó. Deixa eu ver aqui com a ferramenta, gente. Que eu perdi tudo. Que eu não sei nem onde que eu botei minha bolsa. Até agora eu perdi ela. Vou tá pegando essa esteca aqui mesmo. Eu não sei onde que eu botei minha bolsa. Sei mesmo. Deixa eu pegar essa daqui, gente. Ó, eu vou tá fazendo aqui umas marcação. Igual eu fiz no outro. Assim, ó. Gente, aquele lá eu não tive nem tempo. Como eu falei pra vocês, eu fiz ontem. Tá? Eu fiz ontem e fui dormir. Cheguei hoje cansada da aula. Eu não mexi nele. Mas depois pego o branco, né? Pego o pincelzinho, aquele pincelzinho. Aí pega a tinta branca e dá uma... Dá uma assim, uma batidinha assim pra ficar bacana. A tinta branca. Depois eu tá fazendo naqueles... Nos dois. E vou tá botando lá no face. Aí vocês vão ver o que é que eu tô falando. Tá vendo, gente? É isso aqui. Né? Acho que... Ah, ainda falta a bichinho aqui. A gente vai tá botando aqui o... O laço. O laço eu só peguei... Meio metro. Botei... Deixei uma ponta e fiz assim duas vezes, tá? E com esse outro aqui, rabicózinho, passei no meio, ó. Aqui, ó. Tá, ó. Tá? Tem alguém que quer que faça esse laço? Não precisa, porque vocês sabem fazer. Aí, ó. A gente vai amarrar aqui, ó. Tá, ó. Tá, ó. Nance Morales, Aline Maria, boa noite, morecas. Gente, agora o comentário pra mim aqui tá parado. Só tá verdinho. Ó. Aí vamos tá fazendo aquelas coisinhas, aquelas bolinhas, né? Umas folhinhas. A gente tá pegando vermelhinho aqui, pegando o verde. Não parece mais comentário pra mim, tá, morecas? Não tô vendo comentário, não. Tem três pessoas querendo entrar aqui. Ó. Tem três. Tem três. Tem três. Tem três. Ó. Ó, vamos tá fazendo três bolinhas pra tá botando aqui no chapéuzinho dele igual esse outro aqui, ó. Essas bolinhas aqui, tá vendo? Essas duas folhinhas. Oi? Rose Torres, obrigado pelo carinho, moreca linda. Ó, aí eu vou tá só juntando, tá? Minha massa tá úmida. Ó. A Cris tá aí, da Jové? Beijo, Cris. Ó. Mais uns aqui deve ter umas três graminhas, tá, moreca? Pra tá fazendo... Pra mim tá fazendo uma folhinha. Nath, sua linda, beijo. Agora que eu vi você aí, moreca. Pepeta, boa noite, Pepeta. Ih, gente, essas morecas tudo acompanha nós lá pelo canal, viu? Obrigado pelo carinho de você estar aqui comigo, viu? Isso aí. Chama ela, dona Maria, pra ela vir pro encontro. Ó, vou tá colando como é em tecido, vou tá colando com a de silicone mesmo, tá, morecas? Obrigado, moreca, pelo carinho. A gente ainda vai fazer com o biscoitinho, gente. Não me abandona não, gente. Vou falar igual o professor Paulinho. Não me abandona não, gente. A minha internet tá caindo? Tá caindo não, Ed, deve ser a sua. É, gente, amanhã é maratona. Continua a maratona das amigas amanhã. Deixa eu pegar aqui o caderno, que a pessoa teve que anotar. Amanhã é Tati Vitória, tá, gente? Oito horas da noite. Sexta é a Cátia Tenório. Não, quinta, a Raquel da Caixa, às treze horas. Tá? E sexta é a Cátia Tenório, à uma hora da tarde também. Sábado é a Cátia Renzi, oito horas da noite. E domingo é a Tatá, oito horas da noite também, tá, morecas? Olha, gente, eu já vou deixar aqui quatro bolinhas bem pequenininhas, né? Um pro narizinho do biscoitinho que a gente vai botar ali, que é o ginger. Ih, gente, consegui falar. Cadê? Cadê a Ju? Consegui falar, Ju. Ai, gente. Eu sempre falo biscoitinho, gente, porque às vezes não consigo falar. Leonice, boa noite. A Sueli tá aí? Boa noite, filha. Boa noite. Aí, gente, agora vamos fazer o biscoitinho. Que é o ginger, gente. Ó, que chique, tô falando ginger. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Eu fiz um ocre mais clarinho pra mim tá fazendo meu biscoito, tá? Viu, minha? Saudade de tu, viu, minha? Olha, as morecas. Aí a gente vai tá fazendo o corpinho dele, dela. Não é dele, é dela. A gente vai tá fazendo com... Deixa eu ver ali, mais ou menos. Ó, a gente vai tá fazendo com 25 gramas, tá? Ó, 25 gramas. A gente vai tá fazendo o biscoitinho. Acho que esse biscoitinho eu não vou botar escondido igual o outro, não, gente. Olha. Esse eu botei aqui escondido, tá vendo aqui, ó? Só parece a cabecinha dele aqui, ó. Ó o corpinho. Ó. Eu tô achando que eu vou botar esse aqui sentadinho do lado de cá. Porque aí fica diferente um bocadinho. O que vocês acham? Amanda? Amanda? Amanda, boa noite, moreca linda! Gente, aí a gente vai tá fazendo. Olha, morecas. A gente vai tá fazendo aqui assim, ó. Pera aí. Ó, a gente vai tá fazendo aqui, ó. Vou deixar um espaço aqui, ó. Quase um dedinho aqui, tá vendo? Ó, vou tá fazendo assim. E aqui é a mesma coisa, ó. Ó, o espaço de um dedinho, ó. E vou tá fazendo assim também. Assim, ó. Ó, como é que ficou. 25 gramas, tá, morecas? Ele ali, eu deixei arrecanhado assim, desse jeito. Mas aqui a gente pode tá sentando se quiser. Gente, não me abandona não. Aceita aí, moreca. Ué, já te aceitei. Ó, tem três pessoas aqui que ainda não vê a live, gente. Vou tá aceitando. Ó, gente, assim, tá? Aí vê se tá ficando os dois do mesmo pezinho. Acho que o outro eu fiz com menos grama, gente. Mas como eu falei pra vocês, ontem eu fiz, eu tava dormindo, né? Eu vou botar esse aqui sentadinho aqui em cima, gente. Não vou botar ele escondido, não, tá? Ó, vou tá botando assim, ó. Tá? Vou tá botando esse aqui assim. Vou tá até já colando ele ali, aqui. Aí fica dois diferentes, gente, pra não ficar os dois igual. Mas é a mesma coisa, tá, gente? Se vocês quiserem, vocês podem tá diminuindo. Bota só com 20 gramas. Eu acho que o outro deve ser mais 20 gramas. Poxa, vida, com a raçãozinha aqui, ó. Peraí, gente, vou ter que dar aqui. Vou botar aqui. O ventilador tá ligado? Pronto, deu jeito. Ó. Aí agora vamos tá fazendo a cabecinha e a mãozinha dela. Eu não botei bolinha na cabeça, tá, morecas? Nem tem bolinha aqui inteira perto de mim, senão eu até botava. Vamos tá fazendo só de massa mesmo. Dezessete gramas, tá, morecas? Eu não vou tá, né? Igual eu falei, a gente vai tá só, ó. Tá abrindo a boquinha aqui. Deixa eu ver aqui o marcadorzinho de boca, gente, que como eu falei, eu perdi a minha bolsa. Não sei onde que eu botei minha bolsinha. Ó, vou tá marcando com esse marcador menorzinho, tá? E vou tá abrindo aquele, aquela boquinha assim, ó, que a gente gosta de fazer. Deixa eu tá vendo aqui, ontem, gente, à noite, isso aqui caiu. Isso aqui, ó, eu botei um pouquinho de bolinha aqui perto de mim, tá vendo aqui? Nossa, Deus. Vocês não sabem, gente, foi bolinha pra tudo que é lá daqui. Pensa vocês que eu catei? Juntei tudo, botei no lixo, porque eu não tenho paciência de separar, não. Imagina, catar uma por uma, botar a preta no lugar preto, a branca, a verde no lugar, na... Tem paciência. E agora, palitinho? Vou pegar um palitinho de dente aqui, ó. Eu tinha que ter pegado um olhinho resinado pra botar, mas eu esqueci. Ah, vou tá botando aqui, ó, já marquei com a minha unha. A unha da pessoa tá grande. Deixa eu tá tirando aqui a marcaçãozinha feia aqui com a minha unha. Gente, eu vou ter que fazer de pincel mesmo, porque eu não sei onde que eu botei minha bolsa. Gente, não é a bordão não, não, hein? Ó, vou tá fazendo com isso aqui mesmo, só um cilhozinho aqui. E a sobrancelha. Assim. Tá? Vamos tá colocando já o narizinho que vai ser uma bolinha vermelha. Fica bem bonitinho, gente, esse biscoitinho, viu? Ó. Não, Moreca, a gente não tá querendo fazer em casa não, sabe por quê? A gente não ter trabalho de ter que ficar fazendo, alugando mesa e servindo. Lá, pelo menos no shopping, cada um vai comprar o que comer e pronto. Obrigado, Moreca, por nunca me abandonar. Te amo também, viu, Moreca? Olha, gente, aí aqui agora, ó, vou tá enxuxando a cabecinha aqui, ó. Ó, ficou bem gordinho esse, gente. Acho que tá maior até do que o outro, né? Mas ficou bacana. Esse pote aqui, Moreca, é pote de doce de leite, aquele reciclável que os outros pegam e jogam fora, de doce de leite, de azeitona, aquele gordinho de azeitona. Então, a gente fizemos sim, usamos até aquele fininho, e fizemos uma girafona, gente, lá no canal. Mas é uma girafa linda, gente, amei minha girafa. Nesse! Boa noite, Moreca linda! Gente, vou tá pesando aqui a mãozinha pra vocês, tá? Deixa eu só ver aqui os dois tamanhos. Ó, deixa eu tá vendo aqui, onde que tá o potinho. Cada mãozinha, tá? Cada mãozinha, 2.8, tá? Vocês podem tá, então, pegando 3 gramas, tá? A mãozinha só é assim, ó. Tá, assim. E assim. Não tem o que fazer, só isso aqui, assim, tá? Agora eu vou tá pegando um branquinho aqui, vou fazer na mão mesmo, tá, Morecas? Não vou pegar a estrutura, não. Vou fazer uma minhoca aqui, tá passando um biscoitinho. Ó, a gente vai tá fazendo uma minhoca. Lógico que se você fizer 10 potes, aí vocês pegam e colocam na estrutura que vai ficar bacana, tá bom? Então, vamos tá aqui, passando aqui, ó, uma colinha. Ó, vamos tá passando uma colinha e vamos tá, ó. Aqui a gente já rasga. E aqui a gente vai fazer o acabamentozinho com uma folhinha. Vocês tão gostando, gente? Eu vou tá fazendo uma folhinha, tá, gente? Sem medida, tá? Assim, meia graminha, tá? Ó, eu vou tá fazendo um acabamentozinho aqui, onde a gente rasgamos o branquinho, tá? Obrigada, Moreca. Ó, tá vendo? Agora a gente vai passar na perninha também. Tá dando pra ver, gente? Vou levantar mais um bocadinho. Tá vendo aqui, ó? Agora a gente vai passar na perninha também. Ah, gente, caiu aqui, ó. Deixa eu colar aqui da capicina do Papai Noel. Deixa eu tá apertando aqui um bocadinho. Acho que ficou. Vou fazer outro, outra minhoca, tá, gente? Pra gente tá botando nele. Vou fazer rapidinho, pra gente tá finalizando. E aí, vamos tá aqui passando uma colhinha. É, a gente tá querendo fazer no shopping, Moreca. No parque shopping, porque lá é grande. Né, o encontro que a gente fizemos pra cheirosa foi lá, foi bacana. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Gente, esse vermelho é bonito, né? Eu tô botando aqui, tô olhando ele aí na câmera. Que lindo que é ele. Obrigado, Perla. Agora só falta passar na mãozinha e pronto, gente. Acabamos. Ah, falta colherzinha ainda de pau, gente. Tem que fazer uma colherzinha de pau. Tá bom? A Giorgia falou alguma coisa comigo, veio o que que ela falou, gente. Passou rápido aqui, eu vi, mas não. Boa noite, Moreca. Boa noite, Moreca linda. Não consigo o quê? Ó, já fiz numa mãozinha, ó. Tá caindo, gente, a live ou é a internet da Moreca? Aqui tá normal pra mim, não tá aparecendo um treino, não. Olha, a Lady fez um, gente. Fala, Lady, se você não guarda todas as restas de bolinha. Aposto que você guarda, amiga. Você é econômica. Ó, gente, que gracinha que tá ficando. Vou botar esse aqui segurando uma colherzinha de pau. Só falta a colherzinha de pau. Tá pegando um pouquinho do marrom aqui. Mais ou menos, gente, eu vou pegar umas quatro graminhas, tá? Três a quatro graminhas, tá? A gente tá fazendo a colherzinha e pronto, finalizamos, tá bom? Minha mão tá cheia de pau. Nem o lenço, ah, tá aqui. Deixa eu pegar um lenço imedecido, que eu fico agoniada com a minha mão cheia de porno. Ó, aí vamos fazer assim, ó. Fazer a colherzinha, ó. Deixa um dedinho pra fora, tá, ó. Pronto, assim. Agora aqui a gente vai dar uma apertadinha. Pegar um boleadorzinho. Tá, ó. Pode ser menor, tá? Porque a colherzinha é bem pequena. Ó, vou tá abrindo. E aqui a gente vai tá marcando. Ó, a gente vai tá marcando aqui. Poxa, seria legal o encontro, todas as amigas juntas, hein? Se as amigas pudessem vir pro Rio, hein, morecada? Tati Vitória, Cátia Tenório, a Fê, a Tatá. Ih, gente, a gente ia fazer uma bagunça abençoada, viu? Gente, a colherzinha é isso aqui, ó. Tá molinha, né? Eu vou ter que esperar secar pra tá botando na mãozinha dela, tá? Aí depois eu vou tá botando aqui, ó, na mãozinha dela. Essa daqui, ó. Ou então eu já posso colar aqui, ó, mas vou ter que deixar assim, ó. Aqui em cima, assim, coladinho. Deixa eu ver um jeito aqui. É, gente, acabei. Tá, eu depois posso botar um granulado aqui, um granulado coloridinho, né? Então, gente, nosso potinho, a nossa sugestão foi essa, tá, ó. Eu espero que vocês tenham gostado. Tá bom? Viu que não gastou quase nada, tá? É, acrilom é muito baratinho, tá? A gente só gastou um potinho reciclável mesmo. Essas fitinhas que você encontra na loja por aí, R$3 o rolinho, porque tá em ano de Natal, né? Então, tá? Tá os dois aqui, ó. Um tá... Ah, faltou óculos, gente. O óculos do Papai Noel, gente. Papai Noel sem óculos. Uh! Deixa eu botar o óculos dele aqui. Deixa eu tá botando o óculos do meu Papai Noel. Óculos do meu Papai Noel. Não é, gente? Agora sim. Olha, agora tá com cara de Papai Noel de verdade, olha. Eu falei pra vocês que eu ia mostrar o que no final que eu não lembro mais, mas eu lembro que eu falei que eu ia mostrar uma coisa. O que que foi, gente? Vocês querem ver? Vamos lá, pra ver se eu lembro. Gostaram, gente? Ó, esse ele sentadinho, esse aqui, ó, ele tá deitadinho na touca, mas caindo pra trás. Só a carinha dele que tá mostrando, ó. Vendo? Se a pessoa soubesse fazer sorteio, a gente sorteava ele agora, mas a pessoa não sabe fazer sorteio. Então, fica sem sorteio. Tá bom, moreca? E fica só com a aula mesmo pra você estar fazendo de vocês em casa. Tá bom? Gostaram? Então, eu fico muito feliz que vocês gostaram. Eu não lembro, mas eu falei que eu ia mostrar alguma coisa agora no final. A caixa do sorteio. Eu lembro que eu falei, gente. Peraí. Que eu vou te levantar pra cima de mim, tá? Aí eu vou mostrar pra vocês. Vou tá botando então o nosso potinho pra cá. Vocês já viram, tá bom? Eu amei também esse pote, gente. Tô apaixonada nele, viu? Gente, eu vou ter que levantar, tá? Vocês não olham pra barriga, tá? O tamanho da barriga do pessoal. Deixa eu pegar aqui, gente. Tá pesado pra dedéu, gente. Deixa eu olhar se a outra também ontem. Gente, olha. Deixa eu tá mostrando pra vocês. Olha, essas são as caixinhas. Essa é a que a gente tivemos que comprar outra. Entendeu? A gente tá todo dia botando um mimo. Olha isso aqui. Essa caixinha aqui, gente, olha. Tá vendo aqui? Tem muita coisa, gente. Olha, a gente já botamos muita coisa. Botamos, ó. Cortador de letra. Colocamos cortador de Mickey. Aqui, ó. Botamos cortador de trenzinho. Botamos Joaninho. Ó. Isso aqui é o sorteio lá do canal, ó. Aqueles negocinho que a gente usa em... Nas lives. Olha, os cortadores dos heróis, gente. Aqui, ó. Batman. Super-homem. Botamos essas fitinhas que são o máximo. Essa fitinha pra gente estar trabalhando. Fitas adesivas. Ó. Cortadores. Estecas, gente, ó. É, chatom. Mais cortadores, ó. Tem vários aqui, tá? Vários. Tem patinha pra fazer patrulha canina. Natalino, gente, porque a gente quer fazer esse sorteio antes do Natal. Tá? Olha. Fita natalina. Ó, moreca. Mais cortador. Aqui, ó. Castelo. Coroa. Sapatilha. Rolo com aqueles negocinho, ó. Pra pessoa não... Ó. Cortador de borboletinha, ó. Estores. Olha, moreca. Molde. Molde de silicone de cupcake, ó. Lindo de viver, ó. Tá na embalagem. E massas. Massa. Tá? E também aquele... Aquele marcador de textura que você abre, né? Ó. Você abre, bota dentro. Aí você fecha. Aí vai ser aqui. Então, moreca. Então, moreca. Então, você tá tendo esse sorteio lá no nosso canal. Todo dia a gente tá lá. Com potinho diferente. Tá? Eu quero ver que eu tô com isso aqui. Então, vamos lá. Com potinho diferente, tá? Fora o potinho, a gente tá botando essas coisinhas aqui. Porque a gente quer chegar a 25 mil inscritos. A gente já tá com 24. Ontem a gente tava com 24. Quase 24 mil e 400. Tá? A gente quer chegar a 25. Chegando a 25, a gente faz o sorteio. Tá? Ou antes de acabar a maratona do esporte. Ou a gente faz depois. Tá? Aí, ó. Tava pequena aqui. Eu tive que comprar outra. Né? Aí, ó. Falei pra moreca que eu ia comprar a rosa. E a gente iniciamos ontem com mais uma massa. Tá? Essa daqui natural. Não. Verde. Verde bebê. Então, onde tá isso? Lá no nosso canal. Quer participar? A gente tá vendo quem é que tá participando das lives lá. Então, se você quiser participar, tá? Estamos lá no nosso canal. 10 horas da noite. Sempre com algum potinho. Já fizemos de vários, gente. Eu tô assim, surpresa com cada potinho que tem saído da nossa mão. Tá? Por quê? A gente vai lá com a amostra? Não. Na hora, o que Deus dá, a gente vai e faz lá pra vocês. E as morecas têm aceito bastante. Têm recebido com carinho também. Tá? Então, é isso, gente. A gente conta com vocês. Tá? Moreca sem vocês não é ninguém. Tá? Eu preciso de vocês. E... Ajuda a gente a chegar a 23 mil inscritos. Tá bom, morecas? Que com muito carinho a gente vai tá fazendo esse sorteio. E vamos ter o mais sorteio lá no canal. Porque depois de 25 a gente vai querer chegar a 30 mil. Tá? E eu creio, em nome de Jesus, que eu já tô até com mais de 30. Vamos... Vamos... Citar a nossa fé, né? Então, é isso, tá, morecas? A nossa caixinha tá recheada. Ainda vai ficar muito mais. Eu acho que a gente estamos... Alguma moreca aí lembra qual... Quantos potes a gente já fizemos lá no canal? Décimo oitavo, né? Ainda falta uns 12, né, gente? Ou mais. Lembra, Vanessa? Quem tá aí acompanhando? Quem tá aí comigo que acompanha lá nas lives lá do... Obrigado, Georgia. É sem molde, gente. Os potinhos são sem molde. Vocês querem ver eles? Eu tenho todos, gente. Eu ainda não desfiz de nenhum pote meu. Porque eu peguei tanto amor neles que eu tô fazendo que a pessoa não desfiz de nenhum pote. Todos eles estão aqui dentro do meu ateliê ainda. Daqui a pouco, meu marido vai botar eu pra fora e os potinhos vão ficar aqui dentro, gente. Que não vai caber. Vocês querem ver os meus potinhos? A mostra, quer ver? Elas querem ver os potinhos. Não sei, Moreca. Que horas tem? Eu tô até perdida se hoje tem live, gente. Tem que ter, né? Aí, ó. Tamo no décimo nono, gente. Tamo no décimo nono, tá? É, tudo isso aqui foi a outra maratona que nós fizemos, Morecas. Olha. Tudo isso aqui, ó. Tá lá no nosso canal aqui, ó. A nossa centopeia. Que que é isso? Vidrinho de esmalte. Tá lá no nosso canal, ó. Tá vendo? Todos esses aqui, ó. Nosso elefantinho. Aqui, ó. Tudo em vidrinho de esmalte. Tá lá no nosso canal, tá, Morecas? Todos, todos, todos. Teve Morecas aí que acompanhou o nosso... O tempo que a gente ficamos lá no canal. Aqui, ó. Todos esses estão lá no canal, gente, tá? Foi a maratona que a gente chegava na hora também. E fazia, tá? E tem os potinhos, mas a Marisa não quer pegar, gente. É muito pote. Eu acho que já é... É 18, né? 18 potes. Já foram feitos. Então, ali tudo. Outro dia, eu vou trazer pra mais perto. Aí eu tomo... Eu amostro pra vocês. Tá? Eu amostro todos eles pra vocês. Ontem a gente fizemos um ginger. Grande. Já fizemos papai noel. Já fizemos pinguim. Já fizemos de elefante. Já fizemos potinho de bebê. Já fizemos do meu gato terrorista. Já fizemos um cachorrinho. E cada dia a gente tá fazendo um potinho lá diferente. Bem bacana os potinhos, tá? Então, é só você ir lá. Se inscreva no canal da Amoreca. Deixe sua curtida. E bora ser feliz. Tá bom, Amorecas? Eu vou sair porque eu não sei se ainda vou entrar lá no canal. Tá? Ah, então falando que foi... Já é 20 potinhos com o dinde. Eu tô perdida. A pedrita, Fê, não tá mais aqui. Já tá na loja, tá? A pedrita que eu postei hoje, gente. Também ela é feita no vidrinho de esmalte. Tá bom? Aquela pedrita que eu botei hoje pertinho, sendo meu rosto. Aquela pedrita também foi feita no vidrinho de esmalte. E ela tá lá na loja, pintando e bordando de campo grande. Que é a nossa próxima aula gratuita. Do nosso patrocínio de massa. Que eu não posso falar quem é. Porque vocês já sabem quem é. Tá bom? Então, a gente vai tá representando essa empresa. E vamos tá dando aquela pedrita que é aula gratuita. Pela nossa parceria. Tá bom? Então, eu falei pra vocês que eu ia tá falando as lojas que nós estamos no Rio de Janeiro. Nós estamos terça-feira na loja Santos de Nova Iguaçu, tá? Quarta-feira, a gente tá na loja Santos de São João de Miriti, dando aulas. Às 10 horas. Às 10 em Nova Iguaçu. Às 10 em São João, dando aula também. Quinta-feira, a gente tá no Bazar Jové de Santa Cruz. Às 10 horas, dando aula. Na sexta-feira, a gente tá na Pintana e Bordando de Campo Grande. Tá? À 1 hora da tarde, também dando aula. Tá bom? E aos sábados, a gente agora está na Flores Dona Brasil, tá? Também dando aulas, tá bom? Às 9 horas da manhã. Tá bom, morecas? Às 10 horas, orem por nós, né? A nossa maratona, a nossa correria é muito grande. Mas assim, quando a gente para e vem aqui dividir com vocês, é com carinho muito grande, tá? Como se eu tivesse... Se tivesse uma aí, eu estaria dando aula da mesma forma, com o mesmo carinho, como se tiver 100, se tiver 50, se tiver 2, se tiver 3. Então, o carinho que a gente tem é muito grande, tá? Pra estar dividindo com vocês. E eu procuro, assim, dar o meu melhor naquilo que eu faço, tá? Porque eu amo isso aqui. Isso aqui pra mim, tá? Eu sempre falo lá no meu canal, isso aqui pra mim é minha vida. Né? Eu amo, eu tento passar pro biscuit todo o meu carinho, né? E pra vocês também, tá bom? Então, recebe aí, que é o meu carinho, ó, pra vocês, tá bom? Beijo. E até a próxima, se Deus chegar, tá bom? Oi? Tchau, gente. Beijo.